Sozinho na batalha sempre foi assim Se gostou de hoje em casa desistir Enquanto o mundo se te fala, está tudo ok E te busca sempre melhor dentro ou fora da lei Sozinho na batalha sempre foi assim Se gostou de hoje em casa desistir Enquanto o mundo se te fala, está tudo ok E te busca sempre melhor dentro ou fora da lei Que tem medo fala sem verdade Cada vez tem menos variedade Cabo iludir com seu quantidade Ensinar realidade que tem qualidade Amizade, irmandade, lealdade Goste nem metade Todo mundo só quer viver sabe Sem fazer nada de cedo pra tarde Se pergunta é pra moda não tem dúvidas Mal vestido só manca tem dívidas Que eu te fugi de regra, de líricas Só te fugi de falsos com cínicas God damn, God damn, what the fuck man Nega pode falar a vontade só quando falo na minha vida É que tu reggae que sabe o que te ganha a futura Meditando falsidade, sabe o que tem que lidar Essa fala é mais que sabe nada Constantemente tem que mudar de jogada Paguita com a fadja, sempre na calada Se vudeve e paga, suga por e larga Gato orgulha, tem movimentos que me orgulha Manca acima muitos negos que tem muita gula Muita tenta põe neguita, sempre tu circula Nas na máquina, no terreno, pega-me no sul Su gosto boho de angasta desistir Enquanto o mundo se te fala, está tudo ok E não te busca sempre o melhor dentro fora da lei Sozinho na batalha sempre foi assim Su gosto boho de angasta desistir Enquanto o mundo se te fala, está tudo ok E não te busca sempre o melhor dentro fora da lei Tenho ansia, sem ganância Fake niggas, grande distância Tenho tempo que estou nessa dança Nesse emissão, minha música está dançando Minhas filhas gostam de a caçada Fica com ganha para parar Gasta tapar, gosta de rapar Só está bem dó, mas motivo línguara Eles que falam Reca de goce, põe mais açúcar Me engoça mais doce Guita na rua, põe enche o meu cofre Ganta, põe corta e te feira na dose Niga aprende, polícia te aprende Cosa escuta, pende Guita te possende, põe guita te rende E tem que te rende, faze bovida Cosa escuta, pende Mister na luta, a bolsa na luta Todo dia é dia põe joguta Passa limite, só foda põe multa Essa cambada de filhas da p... Gasta deixe não se esnivel Reza mais que imprevisível Pra mim nada é que é impossível Um pouco de chumã de mister e creeper Sozinho na batalha, sempre foi assim Su gosto, boho de angasta desistir Enquanto o mundo se ta falha, se tudo ok Entra buscar sempre o melhor dentro fora da lei Sozinho na batalha, sempre foi assim Su gosto, boho de angasta desistir Enquanto o mundo se ta falha, se tudo ok Entra buscar sempre o melhor dentro fora da lei E aí E aí E aí E aí Tchau.